Galera, você que gosta do Kevinho, eu tô aqui no início do vídeo pra vocês deixarem aquele like, se inscrever aqui no canal que é muito importante e compartilhar pra todos os seus amigos. Vamos deixar seu likezão aí, se você deixou seu like, comenta com a hashtag like, se você se inscreveu aqui no canal, comenta aí, eu me inscrevi. E é isso, galera, ativa o sininho, segue nas minhas redes sociais que tá na descrição e fiquem com o vídeo. 5 coisas que o MC Kevinho faria no Minecraft. 1. Dançaria Olha a Explosão com os Creepers. Cê acredita? Nossa senhora, hoje eu vou mostrar minha música pra todo mundo, olha só. Olha, tem alguns bichinhos verdes ali, eu vou cantar pra eles. A música que é claro, né, é o hit do hit. E aí, galera, vamo dançar aquela Olha a Explosão, vamo, vamo, vamo lá, cês acreditam? Vamo lá, olha a explora, ai meu Deus do céu. 2. Iria ao Nether com a sua namorada. Gata, cê acredita? Eu tenho um belo presente pra você. Ai, que presente, Kevinho. Ah, gata, um presente, ó. Cê nunca imagina eu ganhar na sua vida, eu vou te levar pra outro mundo, cê acredita? Vem cá, vem me segue, vem me segue. Segue o pai, segue o garoto dos hits, que você vai ver o que é sucesso. É, você já vê minhas sucesso todos os dias, né? Então, deve o melhor, o melhor coisa, o presente que você vai ganhar na sua vida. Ai, Kevinho. É um carro de luxo? Ah, isso aí é pra pobre. Algo muito melhor. Olha só, recidinho do portal. Ué, um portal? Cê tá louco? Não, tô louco não. Isso aqui vai levar pra gente pra outro mundo, é. Olha, eu vou pegar aqui o meu esquerdozinho e vou acender aqui o meu portal. Pera, hum, e já. Pera, eu vou acender e vai. Aí, acendi. Olha só, olha só que belezura. E agora a gente só vai fazer o seguinte. A gente pula aí dentro e vai pra outro mundo. Ai, cê tá louco? Cê acha que eu vou entrar mesmo aí dentro? Ai, eu não quero fazer isso com a minha vida, nesse negócio aí de macumba. Ai, vem. É uma prova de amor. Lá do outro lado você vai encontrar uma grande surpresa. Hum, hum. Eu adoro surpresas. Tá, eu vou entrar. Mas entra você primeiro, vai. Pula. Uuuuui, meu Deus. Vai, trouxa. Três. Colocaria uma armadura de diamante em um cavalo. Ai, ai, cê acredita? Eu não aguento mais andar aqui nesse mundo. Meu Deus do céu, esse mundo todo quadrando. Ai, ai, eu precisava de uma motorista pelo menos por aqui, hein. Com a minha limousine. Opa. Tem um cavalinho ali. Um cavalinho ali. Meu Deus, quanto mato. Tá, tem um cavalinho aqui, hein. Meu Deus, cê acredita? Tá, eu vou fazer uma coisa especial pra esse cavalo. Eu vou dar um armadura de diamante pra ele. Porque eu sou rico, né. Eu sou ostentação. Deixa eu não estirar aqui nele. Fica que é a damastô. É, você os homens vai ser a damastô. E agora? Hum. Quem vai dizer que eu não vou estar ostentando até no meu eu mato? Vou andar de cavalo. Com armadura de diamante. Ai, tá, pelo menos começou até a chover. Vamos embora, alazão. Ih, hu. Quatro. Dançaria seu hit em cima de uma montanha. Ah, hu. Eu vou dançar meus hits aqui em cima. Pra mostrar pro mundo. Eu sou o rei da raviola. Vamos lá, mexa. Raba, mexa. Raviola, mexa. Raba, mexa. Raba, raviola. Uuuu. Nossa, até em cima do maior mundo. Meu Deus do céu. Aqui eu sou popular também. Olha só. Cê acredita? Olha a altura disso aqui. Meu Deus do céu, eu já tô voando, eu já explodi, cê acredita? Cinco. Pescaria ouvindo suas músicas. Ah, cê acredita? Nesse dia ensolarando, hoje eu vou pescar. Mas, 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 mas aqui nessa cidade não tem nada pra me pescar nova de boa. Hum. Vou colocar aqui meu somzão. Hum. E vou ouvir um punk pesado do Kevinho, é claro, né? Ih, pescar, moleque. Porque o que, mano? Hum. Eu sou hit make. Olha só que batidão, vai. Uh, vamos dançar aqui e pescar ao mesmo tempo, é. Uh, uh. É muita música pra meus ouvidos. Aqui é Kevinho, bicho. Cê acredita?